Olá meninas, uma receitinha para quem está com os fios danificados, aqueles fios quebradiços Olha aí, duas colheres de máscara, receita bem facinha para vocês meninas Uma colher de queratina, muito boa a queratina para os nossos fios Uma tampinha de glicerina E agora vamos para sete gotas de azeite extra virgem Vamos para aplicação Misture tudo e aplique nos cabelos já lavados Evitando a raiz Em luva média por média, tá bom meninas? Assim você vai ter um efeito melhor com a penetração do creme nos fios Com uma touca plástica, deixe agir por 15 minutos Com essa receita, existe também a chapinha por causa do calor Assim como eu estou fazendo, deixando os meus cabelos secarem naturalmente Comenta, curte e compartilhe